Efésios capítulo 6, o versículo 10 diz assim, achou aí? Amém? No demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes, estáis, pois, firmes, tendo singidos os vossos lombos com a verdade. E vestida a coraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra com confiança. Para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Para que possa falar dele livremente, como devo falar. Que Jesus nos abençoe nessa noite, com essa porção da palavra. Todos sabem que Paulo estava encarcerado, preso. Efésios é uma carta da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemón. São quatro cartas, onde Paulo escreve preso, encarcerado. Por isso que ele está dizendo, que ele realmente quer falar livremente, solto. Como realmente ele deveria estar. Mas se você voltar um pouquinho para o capítulo 5, você vai ver. Paulo dando algumas orientações. Sobre como ser um marido. Sobre como ser uma esposa. Sobre como ser filho. Sobre como ser servo. Paulo vai dando algumas instruções. Para a igreja de Efésios. E no capítulo 6, você vai observar. Um pouquinho mais aqui, falando sobre os filhos. E ele fala que depois de tudo isso. Nós precisamos. No demais irmãos. Fortalecer-vos no Senhor. E na força do seu poder. Queridos, nós estamos vivendo um tempo. Onde o evangelho. Ele está muito relativizado. O evangelho, infelizmente, está se tornando um pouco irrelevante. Em algumas situações. Eu sou de uma geração. Eu me converti. Em 1998. Mudei para Paulino em 97. Casei em 96. Mudei para Paulino em 97. Me converti em 98. É isso mesmo. Já faz mais de 20 anos. Eu venho de uma geração. E de uma escola. Onde o povo de Deus acreditava no diabo. Não que nós temos que. Ficar com medo. E ficar assim. Amedrontados. Porque o diabo tem poder. Não podemos subestimá-lo. Porque sim, ele tem poder. Mas o poder dele é limitado. Mas nesses últimos tempos. Nesses últimos dias. Eu estou um pouco incomodado. Com algumas coisas. Desde o ano passado. Eu comentei com os irmãos. Que eu venho de um cansaço. Sem saber de onde. De onde está vindo esse cansado. Terminei um ano cansado. Sem saber. Comentei com o meu pastor sobre isso. Nós oramos sobre isso. E você vai começando a identificar. Algumas coisas no mundo espiritual. O diabo ainda está aí. Agindo. Arrebentando com vidas. Matando. Destruindo. Só que as pessoas estão vivendo. Um evangelho hoje. Tão irrelevante. E vivendo um evangelho. Tão triunfalista. De que tudo é vitória. Tudo é vencer. Tudo é conquistar. Jesus já conquistou. Para nós e por nós na cruz. A Bíblia diz que ele triunfou. Triunfou sobre o diabo. O expôs publicamente. Diz em Colossenses. Nós cremos em tudo isso. Mas o diabo ainda está agindo. A Bíblia diz em Pedro. Que ele é como um leão. Que ele fica rondando ao nosso derredor. Procurando a que ele possa devorar. Mas as pessoas muitas vezes vão subestimando. Porque estão vivendo um evangelho. Onde eu dou. Eu recebo. Eu pago. Eu tenho. E vamos deixando de entender. Que na minha época. Quando nós participávamos de culto de libertação. De sexta. Tinha que ser de sexta-feira. Sexta-feira. Porque o povo ia para encruzilhado. O povo ia para as macumbas da vida. Para os atabaques da vida. Então o culto de libertação. Com coisa que a gente tem que marcar o horário. Para libertar alguém. Com coisa que a gente tem que marcar o horário. Não. Agora é o culto do batismo do Espírito Santo. A gente fica pondo agenda para Deus. Não. Nesse dia. Só na segunda-feira. Aliás. No domingo. No culto da família. O senhor pode batizar no Espírito Santo. Na sexta-feira não pode. Só no domingo. Mas de sexta-feira. É o culto do demônio. Era o culto do diabo. Eu já perdi a conta de quantos demônios já expulsei na minha vida. Acho que até de mim mesmo já expulsei umas par de vezes. Uns demônios aí. Mas nós vamos relativizando algumas coisas. E a rotina vai engolindo um sistema. Vai engolindo uma situação. E esquecemos que existe um mundo espiritual. E quando nós voltamos para um texto como esse. Nós começamos e precisamos ficar mais alertas. Alguém está me entendendo? Vai com Deus. Deus abençoe. Viu? Bom trabalho. Obrigado. Nós vamos nos esquecendo. De que há um mundo espiritual. E de que nós precisamos vencer lá primeiro. Para as coisas terem resultados aqui. O que a nação brasileira e a igreja brasileira não entendeu nesses últimos meses para trás. É que tinha que ganhar lá primeiro. E não gritar aqui para tentar ganhar gritando aqui. Porque não se ganha no grito. Se ganha na oração. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Aqui as coisas acontecem. Mas a igreja foi esquecendo. De viver conquistando guerras e lutas no mundo espiritual. Eu sou da época que nós orávamos por aqueles que estavam endemoniados. Por aqueles que estavam enfermos. Amados. Eu vi câncer ser curado. Eu vi aidético ser curado. Eu vi paralítico levantar. Eu vi pessoas colocarem para fora bolas de câncer. Por que não se vê mais hoje isso? Por que não se vê mais hoje isso? Porque é uma igreja muito rasa. É uma igreja que não quer mais buscar no mundo espiritual. Aquilo que o Senhor tem para nós no mundo espiritual. E o que o Senhor tem para nós é lá queridos. Não é aqui. Eu sou de uma geração que nós participávamos de conferência. O povo levantava. O povo ouvia. Deus já me usou pela misericórdia dEle queridos. Para curar surdo. Eu falo. Por que não acontece mais isso Jesus? Deus já me usou pela misericórdia dEle para orar por pessoas com câncer. Com AIDS. Eu falei. Jesus por que não acontece mais isso? Porque nós esquecemos. E vivemos mais aqui. Dentro de uma hipocrisia religiosa. Como eu falei agora há pouco. Discutindo por que dentro do barco não tem pão. E esquecemos que Jesus está lá nele. Alguém está entendendo? No espírito. Nós chamamos esse culto de alinhamento profético. É para nós alinharmos o nosso coração mesmo. Então a palavra que vai sair daqui não vai ser para massagear seu ego. É para nós alinharmos o Senhor. E aqui eu vou entendendo o que Paulo está dizendo. Apesar de muitos cristãos já estarem assentados. E nós estamos assentados com Cristo. Também queridos? Os cristãos já estão assentados com Cristo. Nas regiões celestiais. Como que eu sei disso? Volta uma página da sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Vamos dar um pouquinho por Efésios aí. Nós como cristãos. A Bíblia nos mostra onde nós estamos. Olha o verso 4. Efésios 6 verso 4. Deus porém. Que é riquíssimo em misericórdia. Pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossos delitos. Nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com Ele. Fazendo-nos assentar. Nas regiões celestiais. Onde queridos? Em Cristo Jesus. Olha o verso 7. Para mostrar. Nos séculos vindouros. As abundantes riquezas da sua graça. Pela sua benignidade. Para conosco. Em Cristo Jesus. Então nós como cristãos. Estamos assentados. Nas regiões celestiais. Mas quando continuamos. E quando ainda estamos nesse mundo. Nós estamos nesse mundo. Sim ou não? Jesus disse que nós não somos deste mundo. Amém? Mas nós estamos nele. Sim ou não? O que nós precisamos fazer? Fala para quem está perto de você. Lutar. Se você acha que uma vida. De ser crente. É uma vida que não tem luta. Você escolheu a religião errada. Você escolheu a religião errada. Se eu posso usar essa palavra religião. Eu conheço muitas pessoas. Que conhecem a Bíblia. De capa a capa. Mas não conhecem o Deus da Bíblia. Conhecer a Bíblia é uma coisa. Agora conhecer o Deus da Bíblia. É outra coisa. Totalmente diferente. Alguém pega isso? Então se nós. Estamos assentados com Cristo. Nas regiões celestiais. Mas aqui no mundo. Nós precisamos lutar. Contra o que? As forças espirituais. Olha o versículo 12 do capítulo 6. A gente tem que lutar o que? Olha o Paulo falando no verso 12. Pois não temos que lutar contra a carne e sangue. E sim. Contra os principados. Contra as potestades. Contra os poderes deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais da maldade. Aonde? Nas regiões? Não é aqui. Onde é? Lá. E que luta, hein? A sua luta não é contra a carne nem sangue. A sua luta. O texto responde. Qual é a nossa luta? Todos os dias. Principados. Potestades. Dominadores. Forças espirituais do mal. Essa é a nossa luta constante. Pode gritar aqui. Mas se não vencer lá. Você só. Prejudicou a sua garganta. É lá que se vence. É lá que se busca. Você está entendendo isso? E para isso. Nós precisamos. Como diz o versículo 11. Revestir-vos. De toda. Armadura. De Deus. Para que? Para que possais estar. Firmes. Contra as astutas. Ciladas. Do Senhor Diabo. Aí ele vai falando. Como que nós vamos lutar? Eu tenho que revestir da armadura. Para entrar no mundo espiritual. E lutar contra o Diabo. E contra as outras forças espirituais. Nós vivemos. Eu estou falando isso há muito tempo. Nós estamos. Em. Guerra. Não abaixe a guarda. Fala para quem está perto de você. Não abaixe a guarda. Não brinque irmão. Aí você vai no versículo 13 comigo. Portanto. Agora Paulo vai nos ensinar. O que nós devemos fazer. Tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir. No dia. No dia. O que é o dia mau? O dia mau. É todo aquele dia. Que você vive de luta. Problemas. Tribulações. Dificuldades. Impecilhos. Situações que prendem. Que amarram. Onde você levanta pela manhã. Achando que o seu dia vai ser uma coisa. No final do dia. Foi um dia totalmente diferente. Quando você espera de um ano. Que nós passamos agora. Entra no próximo ano. Numa expectativa. Numa esperança. De que vai ser melhor. E eu profetizo que vai ser melhor. Mas no meio do caminho. Os percalços virão. As lutas virão. Os processos. Da nossa vida. Servem para nos santificar a cada dia. Porque o processo. Mostra aí. Fazem nós. Vivemos uma vida de santificação. Separando cada vez mais a Cristo. Voltando a minha vida mais para o Senhor. Então não pense que a sua vida aqui na terra. Vai ser o mar de rosas. Hoje eu estava em Campinas. Fazendo umas compras aqui para a escola. E de repente chega uma mensagem no meu celular. Pastor olhe por nós. E mandou as fotos aqui. Daquela chuva que deu ontem. Aqui em Paulina foi forte. Mas eu estava aqui na igreja. Mas eu não percebi. A força que foi. E na hora eu falei para ela. Falei assim. Vamos lá. Lá em Campinas. Na empresa. De uns irmãos aqui da igreja. Eu cheguei lá. Eu vi os dois em prantos. Chorando. A chuva veio de uma força tão grande. Essa empresa é perto da casa da minha mãe. Lá em Campinas. Ela veio de uma força tão grande. Que ela arrancou a porta de aço. E arrancou todo o telhado. Da empresa. E caíam assim. Blocos de concreto em cima dos carros. Destruíram carros importados. Irmãos. Eu falei. Meu Deus. O que que é isso? Os dois em prantos. Nós saímos dali com o coração apertado. Mas consciente e ciente. Que para se vencer. Vai se passar por luta. As lutas farão com que nós. Cresçamos cada vez mais. São situações de dia mau como esse. A pessoa está encerrando o expediente da empresa. E quando está fechando a empresa para ir embora. Vem uma chuva e destrói tudo. Em questão de segundos. Isso é dia mau. Isso é dia difícil. Isso é dia triste. Onde nós precisamos agora. Mais do que nunca. Voltar o nosso coração para a palavra de Deus. E santificar mais o nosso coração. Santificar mais a nossa vida. Porque sabemos quando essas lutas vêm. É porque algo Deus vai fazer. Deus vai fazer algo neste ano. Em nossas vidas. Creia nisso. Nunca vai ser fácil querido. Não pense você. Que vai ser fácil o que você está vivendo. Ou está passando. Mas saiba. Que a vitória é certa. Seja aqui na terra. Ou seja na eternidade. Entenda isso. Então por que eu tenho que tomar essa armadura. Para que eu possa suportar o dia mau. E aí a gente vem de um evangelho relativizado. De um evangelho tão raso. Que eu vim também desse evangelho. De que todos os dias de manhã você tinha que calçar. Vestir armaduras. Tinha que fazer todo o gesto. Põe a bota. E não é nem bota. É sandália. É sandália. Quando fala calçado aqui. O grega é sandália. Põe a bota. Põe o cinto. Fica uma hora para a pôr armadura. Gesticula. E faz. Capacete. Agora espada. Parece Star Wars. Mas não vive. Não pratica. A verdadeira palavra de Deus. Paulo está usando uma ilustração. O que eu disse? O povo entender. Então você não tem que vestir armadura. Todo dia sai da cama. Ai meu Deus do céu. Agora. Põe de novo. Ai calça de novo. Ai a noite tira tudo de novo. Eu estou falando porque eu vivi isso irmãos. Ah no outro dia. Põe de novo. Tem que tomar banho primeiro. Para pôr armadura. Paulo está usando uma ilustração. E comparando aqui. Um soldado romano. Porque naquela época. Éfeso era dominado pelo império romano. Então ele pega a ilustração aqui. De um soldado romano. Para trazer essa ilustração. Dentro da revelação da palavra. E essa armadura. Como eu disse. É uma armadura só. Porque existe uma palavra só. Então a armadura de Deus. É a palavra de Deus. Amém queridos. Então eu preciso revestir-me dessa armadura. Para o que? Para resistir. Aos ataques do diabo. Dos espíritos. Que o texto está dizendo no verso 12. Entenda isso. Se você for para Mateus capítulo 4. A partir do versículo 1. Até o 23. Você vai ver Jesus revestido com a armadura. Resistindo o diabo. Porque quem está revestido com essa armadura. Tem poder para resistir ao diabo. Eu vou repetir. Quem está revestido com essa armadura. Tem poder e autoridade. Para resistir ao diabo. Mateus 4.1. A palavra é clara. A seguir. Logo do batismo. A seguir. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. E mal sabia o diabo o que ia acontecer com ele. Termina a tentação. Jesus o vence pela palavra. Revestido pela armadura de Deus. Ele vence Satanás. A Bíblia diz que os anjos vêm. Serve Jesus. O diabo o deixa por um momento. O diabo volta lá no Getsemane. O diabo amados. É um inimigo. Que ele não desiste facilmente. Mas esse evangelho relativizado. A pessoa desiste fácil. A primeira luta. A primeira dificuldade. Quer desistir. Quer parar. A primeira cara feia. Eu tenho uma cara feia. Quando eu olho para os irmãos. Eu tenho uma cara feia. Aí quer desistir. Quer parar. Não vou mais. Vou fazer. Eu tive todas as oportunidades. Nesses 20 anos. Eu completo agora em fevereiro. 20 anos de ministério. 2003 eu fui ordenado pastor. E desde 2003. Ininterruptamente. Eu não parei de pregar o Evangelho. Nós tivemos todos os motivos. Para desistir. Mas eu sei que há algo maior. E melhor. Reservado para nós. Hoje foi um dia. Que eu estou aqui desde cedo. Eu falei. Meu Deus. Que vontade. Embora para casa agora. Não vou dar conta de pregar o Jesus. Mas na hora da adoração. O Senhor vai revigorando. O Senhor vai animando. E tanta situação. E tanto problema. E tanta dificuldade. Mas eu não vou desistir. Porque eu acabei de pregar domingo. Que nós não somos os que retrocedem. Para a perdição. Mas somos os que avançam. Por que? Eu estou revestido pela armadura de Deus. Tiago capítulo 4. Versículo 7. Diz assim. Sujeitai-vos portanto a Deus. Mas resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. O problema é que as pessoas. E a igreja quer resistir ao diabo. Mas não quer sujeitar a Deus. Quando você se sujeita a Deus. A palavra de Deus. A verdade de Deus. Automaticamente. A sua vida resiste ao diabo. Como Jesus diz. O príncipe deste mundo está vindo aí. Eu não tenho nada com ele. Ele não tem nada comigo. Por que? Jesus sempre estava revestido com a armadura de Deus. Você está entendendo? Põe para mim em 1 Pedro capítulo 5. Se você quiser abrir. Glória a Deus. Se não pode ficar em Efésios aí. 1 Pedro capítulo 5. Versículo 8. Vou levar um pouquinho para frente. Se você acha Pedro. Verso 8 diz. Sede sóbrios. E vigilantes. Porque o diabo. Ele é o que seu? Hã? A minha tradução diz adversário. Inimigo. Olha o que diz o texto. Sede sóbrios. E vigilantes. Porque o diabo. O vosso adversário. O que ele está fazendo? Anda onde? Dia e noite. Noite e dia. Ao nosso de redor. Ao redor não. Ao redor tem os anjos. Diz o Salmo. Mas ele está o nosso. Buscando uma brechinha. Buscando uma brechinha na sua armadura. Buscando uma brechinha. Quando você quer desistir. Quando você quer parar. Quando você não quer manter a sua vida em santificação. A Bíblia diz que ele está em nosso ao redor. Como um leão que ruge. Você sabia que não é o leão que caça? O macho. É a fêmea. Até nisso a mulherada dá baile nos homens. Meu Deus do céu. O leão macho. O cara é preguiçoso. Ele só ruge. Mas quem caça é a leoa. E aí quando ela. Pega a presa. O forgadão vai lá. E vai comer a presa. Mas quem rugiu foi. Ele. Porque o rugido do leão. Coloca medo. Na presa. Coloca medo. No adversário. Ele diz. Procurando alguém para devorar. Ele diz. Resistir-lhes. Firme na fé. Falamos de fé. Domingo passado. Certos de que. Sofrimentos iguais aos vossos. Estão cumprindo-se. Na irmandade. Espalhada pelo mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Lindeza do meu coração. Não é só você que passa por luta. O Pedro está dizendo. Que todos esses sofrimentos. Que nós estamos passando. Está espalhado por todo mundo. Mas tem gente que se acha especial para Deus. Não. Só eu. Como Elias. Só eu. Estou passando por essa luta. Jesus. Bem-vindo ao clube. É luta. Atrás. De luta. Fala para quem é do seu lado. Para de pensar em desistir. Não aguento mais. Não dou conta. Você nasceu. Não para vencer sua mente. Você nasceu. Para sobreviver nessa terra. Você entende isso? Olha o verso 13. A parte B. Para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo. Havendo feito tudo. Ficai firmes. Tem uma tradução que diz. Depois de terem vencido tudo. Tem outra que diz assim. Depois de terem feito todo o possível. Quando você está numa situação. Vivendo um dia mau. Sabe aquele momento que você faz todo o possível. Mas parece que não deu retorno. Parece que não deu resultado. Ele está dizendo assim. Fez todo o possível. Fica firme ainda. Porque não acabou. Fala para quem está do seu lado. Fica firme. Porque não acabou ainda. Ah não pastor. Deus é o Deus da última resposta. Se Ele não deu a última resposta. Mesmo que você tenha feito todo o possível. Diz o texto. Permanecer inabaláveis. Fica firme aí. Alguém está entendendo. O que que Paulo está dizendo? Ele está dizendo nesse versículo que. Quando eu tenho. Eu vivo. Essa plenitude pela palavra de Deus. Na minha vida. O segundo passo que você temos que ter. É ter uma vida firmada. Na palavra de Deus. Fiz tudo pastor. Não sei mais o que fazer. Fica firme aí. Permaneça firme aí. Porque não acabou ainda. Não acabou. Você muitas vezes coloca um ponto final. Onde Deus está colocando vírgula. E vírgula na língua portuguesa. Fala de pausa. E as vezes Deus está dando uma pausa. Para você respirar. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus está dando uma pausa. Para você respirar. Para que depois você possa continuar. E chegar até o fim. E no final. Você vai ser como Miriam. Cantando o hino da vitória. Você está entendendo? Não vai ser igual a Damares não. Vai ser igual a Miriam. Vamos para a Bíblia. Salmo 119. O versículo 90. A Bíblia diz assim. A tua fidelidade. Estende-se de geração em geração. Fundaste a terra. E ela permanece. Do jeito que Deus fez. Ainda está. Por quê? Porque Ele é fiel. E o texto está dizendo. Que a fidelidade dEle. Estende de geração em geração. De geração em geração. Vem desde o tempo da fundação da terra. E está até hoje. É a mesma fidelidade. É a mesma fidelidade. Quer ver só em Hebreus? Vai para frente. Obrigado em Jesus. Hebreus. Vai lá em Hebreus. Hebreus capítulo 1. Verso 1 diz. Havendo Deus outrora falado muitas vezes. De muitas maneiras aos pais. Pelos profetas. A nós falou-nos nesses últimos dias. Pelo Filho. A quem constituiu herdeiro de tudo. Por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória. E a expressa imagem de sua pessoa. Sustentando todas as coisas. Pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo. A purificação dos nossos pecados. Assentou-se a direita da majestade. Nas alturas. A mesma fidelidade. Do Salmo 119. Verso 90. De geração em geração. De geração em geração. A Bíblia diz que ele mantém ainda. Todas as coisas. Sustentado pela tua palavra. Você acha que ele desistiu de você? Não. Volta para Efésio. Verso 14. Agora eu entro nas armaduras. Está e pois firmes. Tendo singido. Os vossos lombos. Com a verdade. E vestida a coraça da justiça. Duas armas aqui. Primeira. Eu tenho que estar firme. E se o texto está dizendo. Depois que eu tenho feito. Tudo possível. Ele fala para eu ficar firme. Se o texto de Paulo. A Efésio está dizendo. Que eu tenho que ficar firme. É porque existem coisas ainda por vir. E essas coisas virão. Sabe para quê? Para tentar abalar as nossas estruturas. Fica firme. Não chegou ao fim. Virão coisas ainda. Paulo está dizendo as entrelinhas. Que virão se possível. Para abalar a sua estrutura. Mas a palavra de Deus. O que eu disse? Através da nossa atitude. Pela armadura. Ela age pelo seu propósito. Você entende isso? Então a primeira é. O cinturão da verdade. Singindo-vos com a verdade. Então agora vamos para a armadura do Romano. O cinturão. Ele é colocado aqui nos lombos. Na cintura. E é um cinturão largo. Bem largo. Para proteger todo o ventre. Proteger toda a sua coluna. A base da sua coluna. Por quê? O ventre. O lombo. Do ser humano. É onde se encontra o ponto de equilíbrio. É o ponto de equilíbrio. Na vida do ser humano. É aqui. No meio do seu corpo. O cinturão é largo. Por quê? É um cinturão de couro. Onde esse cinturão. Vocês vão aprender isso lá no terceiro ano também. Ele prende. Ele junta. Todas as outras partes da armadura. Não deixa uma brecha. E no cinturão também se pendura a espada. Então ele é feito de couro. Ele mantém juntas. Protegendo o lombo. Protegendo os rins. Diz a palavra. Protege todo o ponto de equilíbrio. Então eu preciso me cingir com o cinturão da verdade. Para que eu possa ter um ponto de equilíbrio na minha vida espiritual. Eu preciso estar cingido com o cinto da verdade. Que verdade? Palavra de Deus. Por isso que às vezes você vê uns crentes meio desequilibrados por aí. Se você conhece crentes desequilibrados. Tem uns crentes desequilibrados por aí. Por quê? Perdeu o ponto de equilíbrio. Não tem o cinto da verdade. Protegendo. A verdade aqui na palavra. A verdade é a força integrante na vida do crente vitorioso. Então a palavra de Deus é essa força para nós. Isaías capítulo 11 versículo 5. O texto é claro. A justiça será o cinto dos seus lombos. E a fidelidade o cinto dos seus rins. Eu falei esses dias aqui que rins fala de virilidade do homem. Poder do homem. Poder de gerar vida. Por isso que o cinturão tem que proteger o rim. Porque o homem tem poder de gerar. E nós precisamos entender que pela verdade da palavra. Existindo um ponto de equilíbrio na minha vida. Nós temos poder de gerar. Alguém está entendendo meu Deus? Paulo está aqui amado se referindo ao cinturão. O cinturão representa um sinal de patente. Dentro de um exército romano. Quanto mais largo mais patente ele tem. Amém? É uma ilustração amém? Se você vestir as armaduras até hoje. Você não vai vestir mais. Você tem que assumir a palavra de Deus na sua vida. Alguém está entendendo? Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 13. Verso 8. Porque nada podemos contra a verdade. Se não em favor da própria verdade. Nada pode contra a verdade. A segunda. Que nós vemos aqui. Vestindo a coraça da justiça. O mesmo texto. Coraça. Aqui fala de uma espécie de colete de couro. Ou de metal. Ou ele é. De metal por baixo. E revestido de couro. Ou é só de couro. É uma armadura. E a coraça. E a coraça. Ela protege onde? Do pescoço. Até a altura do cinto. Então fecha com o cinto. Protege todo o peitoral do guerreiro. Protege o pescoço do guerreiro. A coraça. Ela protege. Não só o coração. Mas ela protege. Outros órgãos vitais do corpo. Coraça fala de justiça. Então eu tenho. Um ponto de equilíbrio guardado. Eu tenho um coração guardado. Porque a Bíblia diz em Provérbios 4.23. De tudo que se deve guardar. Guarda o que? Coração. E essa camada. De colete. Ela protege. Meu coração. Dos ataques do diabo. Aí eu vou para o texto da Bíblia. Eu vou para o texto da Bíblia. Segundo a Coríntios capítulo 5. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ele não conhecia pecado. Ele se fez pecado por nós. Para que nele. Nós fôssemos feito justiça de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Então amado. Entenda. O que o texto está dizendo. Isaías também 59.17 fala. Vestiu-se de justiça. Como de uma couraça. E pôs o capacete de salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura de a vingança. E se cobriu de zelo. Como de um manto. Olha o verso 15. A terceira arma. Eu estou acelerando aqui irmão. Por causa do horário. Eu estou chegando no horário. Tomando sobretudo. Diz o texto. Verso 15 perdão. E calçados os pés. Na preparação do evangelho da. Aqui nós vamos falar da bota. Aqui não é bota. É sandália. Você entende isso? Calçado do evangelho. Fala-se de justiça. Fala-se de verdade. E fala-se de evangelho. É o que a palavra de Deus. A palavra de Deus. A Bíblia fala. De verdade. De justiça. E de evangelho. Você entende isso? Então a armadura é. Justiça. Verdade. E evangelho. E a gente vai continuar ainda. Do que mais. A armadura de Deus fala. E quando ele coloca esse calçado. Ele está dizendo que é um tipo de soldado. Esse calçado amados. É um tipo. É uma sandália. Como eu disse. Só que essa sandália. Não é uma sandália de sola lisa. É uma sandália com cravos. E cravos dessa altura assim. E quando esse soldado. Veste esse calçado. Ele veste essa sandália. Por ter esses cravos. Esses. Não é espinho. Mas é uns cravos de aço. De ferro. Nos pés. E quando ele marcha. O chão treme. Imagina um exército. Marchando dessa maneira. Essa sandália serve. Para manter a marcha do soldado. Firme. Em qualquer tipo de solo. Em desnível. No alto. No baixo. Na montanha. Seja onde for. Por que? Quando ele vai guerrear. Ele não pode escorregar. Toda vez que ele guerreia. Ele tem que cravar os pés no chão. Para manter a sua vida firme. Então quando ele crava isso. Essa sandália. Ele dá segurança. O evangelho. Ele promove para nós. Segurança de vida. Alguém está entendendo? Meu Deus. O calçado. Os pés calçados. Preparam uma vida de firmeza. Para que nós também possamos anunciar o evangelho. Porque o verdadeiro soldado do Senhor. Ele sai. Independente do solo que você esteja vivendo. Do tempo. Da política. Da economia. Do presidente. Do imperador. Seja o que for. O evangelho não pode parar de ser pregado. Não importa o terreno. Não importa o nível. Não importa a situação. Se você está calçado com o evangelho da paz. Você tem que manter. Para frente. Você entende? Todo cristão tem que ser o mensageiro das boas novas. Todo cristão. Dentro de um mundo de violência. Dentro de um mundo de inimizade. Esse soldado espalha a paz. Você tem que espalhar a paz no seu trabalho. Quando você vê desespero lá no seu trabalho. Você é o mensageiro da paz. Não. Não está acontecendo. O facão chegou. Vai cortar. Vai demitir. Não, não, não. Calma cara. Vem cá de chorar por você. Você tem que ser esse mensageiro da paz. Quando acontece alguma situação. Seja onde for. Você tem que ser esse mensageiro da paz. Não importa. Você está calçado com esse evangelho. E esse evangelho ele crava e te promove segurança. Você entende isso? Volta no capítulo 1 aí de Efésios. Versículo 2. Graça a vós outros e paz. Graça e paz. Paulo está dizendo. Da parte de Deus. Nosso Pai. E do Senhor Jesus Cristo. Versículo 16. É a quarta arma. Faltam duas e a gente já encerra. Diz. Tomando sobretudo o escudo da fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amados. Esse escudo do soldado romano. Ele mede um metro e sessenta. Por setenta. De largura. Um e sessenta de altura. Por setenta. De largura. Então esse escudo. Ele protege o soldado. Da cabeça aos pés. Esse escudo. Ele é feito de madeira. E é revestido com couro. Você vai entender por quê. Porque a Bíblia diz aqui que o inimigo. Ele lança dardos inflamados. A Bíblia diz que ele lança flechas com fogo. E os historiadores dizem que os inimigos daquela época. Eles pegavam as flechas. E colocavam num líquido chamado breu. Juntamente com um líquido inflamável. E lançavam-se as flechas. Ela não apaga. O fogo não apaga. E esse escudo protegendo de cima a baixo. De um metro e sessenta. De madeira. Ele é revestido com couro. E o couro tem que ser curtido. Ou às vezes encharcado na água. Tem que deixar encharcado na água. Porque quando as flechas vinham. Os dardos vinham. Batia e apagava. Ou batia e escorregava. É isso que o Senhor está tentando fazer com que nós entendamos. Abre comigo em Tessalonicenses agora. Primeira Tessalonicenses. Capítulo 5. Vai para frente aí. Efésios. Filipenses. Colossenses. Está pertinho aí, hein gente. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Se você tiver preguiça de abrir a Bíblia aí. É para acabar mesmo. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz o texto. Nós porém. Que somos do dia. Sejamos sóbrios. Revestindo-nos da couraça da fé. E do amor. E tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus. Não nos destinou para a ira. Mas para alcançar a salvação. Por nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo. Então o que acontece. A Bíblia diz em 1ª de João. Capítulo 5, versículo 4. Que todo aquele que é nascido de Deus. Vence o mundo. E a vitória que vence o mundo. Diz o texto. É a nossa fé. O texto é claro. Então quando eu empunho esse escudo da fé. Eu começo realmente a andar. Pela palavra e pelo propósito. Se esse escudo ele protege. A minha vida do alto da cabeça. A planta dos pés. Cabeça fala de mente renovada. Tórax fala de um coração protegido. E os pés e pernas falam de um pé fundamentado. E direcionado pela palavra. Então eu sou protegido por esse escudo. Eu vivo pelo propósito. Ele protege a minha vida. Mas pelo escudo eu vou sempre avançando. Nunca recuando. Eu vou sempre conquistando. Nunca recuando. O escudo não é só para proteger. Os soldados usavam para avançar. Por isso que eu disse. Nós não somos. Nós não somos. Dos que retrocedem. Para a perdição da alma. Somos os que avançam para a salvação. Então a cada dia. Diante das lutas. Diante das adversidades. Diante dos dados inflamados. Vai empurrando. Vai vencendo. Vai conquistando o território meu irmão. Você está entendendo isso? Qual área da sua vida. Qual território da sua vida. Ainda precisa ser conquistado. Você tem que avançar. Porque você está com a verdade. Você está com a justiça. Você está com o evangelho. Você está com a fé. Armadura é isso. Verdade. Justiça. Evangelho. E fé. Isso é bíblia. Isso é armadura. Agora vem a quinta. Que diz o texto no verso 17. Tomai também. O capacete da salvação. E a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Então vamos falar dessas duas últimas. O capacete da salvação. Por que? Tem que colocar o capacete da salvação. A palavra é a salvação. A palavra é a verdade. A palavra é a justiça. A palavra é o que mais? É o evangelho. A palavra é o que mais? Hã? A fé. E a palavra é o que mais? Salvação. Isso é armadura. Justiça. Verdade. Fé. Salvação. Você está entendendo? Isso é evangelho. Justiça. Verdade. Evangelho. Fé. E salvação. Isso é armadura. Eu vou falar até você entender isso. Por que que eu preciso revestir a minha cabeça com salvação? Porque é aqui que Satanás ataca. Está entendendo? É aqui que Satanás. Foi aqui que Satanás destruiu Eva. Lembra? Ele veio aqui ó. A Bíblia diz em provérbios que a gente tem que se afastar da mulher imoral. A Bíblia diz que a gente tem que se afastar da prostituta. Provérbios diz. Por que? A voz dela é mansa. A voz dela é suave. Entenda isso. Ela leva para um leito que traz promiscuidade, prostituição. Se afasta dessa voz enganadora e sedutora da sua vida. Quando Jeú foi ungido rei da nação de Israel. Deus deu uma palavra para ele. Você vai acabar com a raça de Acabe nessa terra. A Bíblia diz que ele entra rebentando com tudo. Com seu cavalo e com seu carro de guerra. Quando ele para na frente do palácio. Jezabel está lá em cima assim ó. Toda lindona. Amado, Jezabel era uma das mulheres mais lindas da face da terra. Jezabel estava lá. Com os olhos pintados diz a Bíblia. Toda maquiada. Toda linda. Sabe para quê? Para seduzir Jeú. Como ela seduziu os outros homens. Aí Jeú olha lá de baixo com a palavra de Deus na vida dele. Encarnada. Quem é por Deus. Aí joga essa endemoniada aí de cima. Ó. Cuidado com as vozes sedutoras. Eu falei domingo e repito aqui. E eu não brinco naquilo que eu falo. Nesse ano. Viram muitas propostas sedutoras para você. Cuidado. Aprenda a discernir. Pelo capacete da salvação. Porque a armadura de Deus é. Justiça. Verdade. Evangelho. Fé. Salvação. Você está entendendo o que é a armadura? Foi isso que venceu Eva. Foi isso que destruiu Eva. Essa arma fala queridos. A salvação. Essa arma fala de uma mente controlada por Deus. De uma mente controlada pela palavra. Quem entende isso diga amém. Amados. Quando Deus controla a nossa mente. Satanás não pode levar o crente a fracassar. Não leva. Você vai para as lutas. Mas você não fracassa nas lutas. Você entende isso? Por quê? Porque eu tenho texto bíblico para embasar isso. Versículo 3 do capítulo 1. Em que também vós. Depois que ouvisteis a palavra da verdade. Ouvisteis a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido. Foste selados com o Espírito Santo da promessa. Você entende? Esse capacete também era de couro. Às vezes era de metal. Às vezes era de bronze. Não importa. Mas era um capacete protegendo. O cristão que recebe a salvação de Deus. Protege a sua mente. Das investidas do inimigo. Como? Mergulhando aqui ó. Diariamente. Você tem que mergulhar aqui ó. Diariamente. Diariamente. Nessa palavra que liberta. Nessa palavra que restaura. Cabeça protegida. Fala de mente renovada pela palavra de Deus. Isso é evangelho. Você entende isso? Eu não tenho tempo para citar mais um texto. Mas se você está marcando ou quiser. Eu vou deixar registrado. Efésios capítulo 4. Versículo de 17 a 24. Fica de lição de casa para você. Ali Paulo vai nos ensinar para revestirmos de uma nova veste. Deixarmos a veste antiga. E por último. A espada do Espírito. Presta atenção que dentro da armadura. A espada do Espírito. É a única arma de ataque. Mencionada aqui no texto. Sabe o que ele está dizendo? Que ao mesmo tempo que a espada do Espírito salva. Ela também tem o poder de trazer direção. Como? Através do discernimento. Para que nós possamos agir. Pelo propósito. E nunca pela necessidade. Presta bem atenção. A espada do Espírito. A palavra. Mesma que salva. Ela dá direção. Pelo discernimento. Para que eu e você possamos discernir. Em agir. Sempre. Pelo propósito. E não pela necessidade. Aprenda a discernir. Propósito. E necessidade. Eu estava no atendimento hoje. E falei isso para a pessoa. Aprenda a discernir na sua vida. O que é necessidade. O que é propósito. E isso só é. Compreendido. Pela palavra de Deus. Pela espada. Por que? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4 verso 12. Que a palavra de Deus é viva. Que a palavra de Deus é eficaz. Ela é mais cortante do qualquer espada de dois gumes. Ela tem o poder. A aptidão. De discernir. Dividir a alma e espírito. Discernir pensamentos. E intenção. E propósito de coração. Então a mesma palavra que salva no Evangelho da paz. É a mesma palavra que traz discernimento. Para você entender. Em como você tem que agir nesse ano. Não pela necessidade. Mas pelo propósito. Fica de pé comigo para parecer que está acabando. Você pode repetir comigo assim. A palavra de Deus. É a proclamação do Evangelho. Sabe onde? Primeiro na nossa vida. Depois na vida dos outros. Amém queridos? Vamos orar? Estamos em guerra. Eu não sei as guerras que você tem vivido. Que você tem passado. O verso 18 ele diz para a gente continuar perseverando em oração. Sabe por quê? A oração. É a oração que dá poder para um soldado. Para usar armadura. E levantar sua espada. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. E não pare de meditar. Nessa palavra. A Bíblia diz em Lucas 18 verso 1. Ore em todo o tempo. Ore em todo o tempo. Tessalonicense diz. Ora sem cessar. Porque é a oração que te dá esse poder.